E aí minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. E hoje eu vou mostrar aqui a vocês o desenvolvimento do milho no gotejamento. E também vou limpar. Vou limpar o mato dele que já tá grande. Mesmo com sol, né? Quando eu plantei ele ainda tava dando uma chuvadinha. Aí nasceu bastante mato. Um matozinho que nasce lá. E ele é bem resistente ao verão. Aí eu vou limpar também hoje. Vou mostrar pra vocês a plantação nova. E também vou mostrar o feijão que meu irmão plantou ali. Junto com o maracujá. Que a gente nem teve nem tempo de mostrar pra vocês plantando. Mas ele consorciou o maracujá com o feijão de corda. Já que ele botou o gotejamento no maracujá. Aí ele tá aproveitando também e plantou o feijão de corda. Junto com a adubação do maracujá. Que foi o NPK caseiro que a gente fez. Aí o feijão já vai sair bem bonito também. Vamos lá. A gente terminou de aguar a horta agora. Eu e Verônica. E minha irmã saiu vivendo. Aí a gente já molhou tudinho. E agora eu vou limpar um pouquinho aqui. Não vou limpar tudo porque o sol tá muito quente hoje. Vou limpar só um pouquinho só. O milho mais velho. Tá dando bastante lagarta nele. E também ele não tá um milho tão bonito. Assim como costumava dar, né? O ano passado deu um milho bem melhor. Nesse tempo ele tava bem verdinho, bem grosso os troncos. Aí tá um milho meio fino, né? Mas aí não tem problema. A gente, se não servir pra vender, não der uma espiga grande, a gente serve pro consumo, fazer pra monha. E a palha só é tudo bom, né? E aqui tá o feijão. Meu irmão plantou. Aí quando tá bonitinho aqui, ó. Ele até molhou já hoje por cima aqui desse adubo NPK que a gente fez, ó. Tem calcário, tem um mó de coisa aqui. Por isso que tem esse pozinho branquinho é do calcário. Aí vai dar um feijão de qualidade. Até a abóbora nasceu aqui, ó. E veio dentro do esterco, né? Lá do curral do boi, da galinha. Aí vem a semente de abóbora. Tem melancia, tem tudo aí. Mas a abóbora eu acho que ela não vai sair bem não porque... Muito quente. Irrigação pra abóbora eu acho que tem que ser de as pessoas pra molhar bem a terra. Mas vamos ver, né? E aqui tá o milho mais novo, ó. Eu tô achando ele mais bonito do que o de cima. O de cima com esse dado não tava tão bonitinho assim, verdinho, não. Vamos ver também porque aquele de cima quando eu plantei ainda pegou um pouquinho do tempo frio. Final do inverno, né? Não tava chovendo, mas tava muito frio à noite. Pode ser que tenha atrapalhado ele também. Esse daqui já vai pegar uma terra mais quente. Aí com água no tronco ele dá melhor, né? Porque o milho gosta de sol. Temperatura quente, mas que tem água. Até no início do inverno quando a gente planta milho. É o melhor milho que dá. No início do inverno. Porque ele pega aquelas trovoadas. Chove, terra molhada e sol. No início do inverno tem bastante sol. E chuva, né? A dosagem é quase igual. Aí depois quando chega mês de junho, julho por aqui na região. Aí é só chuva. Chuva e frio. Aí o milho não se desenvolve muito bem. Já nesse tempo de verão é o melhor tempo pra plantar milho. Agora tem que ter bastante água. Pra poder suprir a necessidade de terra molhada dele. Aqui a gente tem... Não é tanta água que a gente pode irrigar à vontade. Mas eu vou botando aqui. Quando eu venho aqui que ele tá murchinho, eu boto um pouquinho da água. Eu sempre divido a irrigação duas vezes por dia. Por exemplo, se eu for dar uma irrigação bem grande num dia. Eu divido pra duas vezes com a irrigação menor. Eu acho que alivia melhor a planta, né? A água caindo de manhã e de tarde. Se eu botar uma vez só de manhã, quando for de tarde já tá seco. Aí ele passa a noite com a terra mais enxuta. Aí eu divido um pouquinho de manhã e um pouquinho de tarde. Aí já limpei duas carreiras aqui, ó. E tem bastante desse mato aqui, ó. Esse bredinho aqui, essa ramina. Pra você nem dizer o nome. Ela já tá murcha aqui. Que eu limpei já faz dois dias. Ela pra morrer é difícil, viu? É dez, quinze dias pra ela vir murchar e morrer. É uma rama bem... Bem resistente. Tem bastante dela por aqui, ó. Mas eu limpando agora, eu acredito que ela morra. Ela já tá murchando. Ela tá murchando aqui no meio, onde pega entre um gotejo e outro. Aí... Ela é que nem rama de batata. Ó onde já vem raíza. Torou aqui, limpando. Aí corta essa pontinha assim, ó. Aterrou no tronco do gotejo, ela já vira uma torcida. Do dia pra noite. Cresce rápido demais. Tem bastante por ali, ó. Não sei por que, empestou tanto aqui. Ali onde tá o maracujá é assim, ó. Cheguei um tapete, um gramado. Aí agora no verão a gente acaba com ela. Porque no inverno não tem como. Ela limpando e ela pegando, limpando e pegando. Aí... Nesse tempo seco a gente limpa, deixa assim, ó. Aí esse tempo agora é sol direto. É muito difícil dar uma chuvadinha. Quando dá uma chuvada, já... No outro dia, já amanhã se quente. Aí ela morre. Vou começar de lá pra cá. Lagarta tem demais, demais mesmo. Olha pra isso. Como tá? Cheio de lagarta. Tá na terra rita. O pessoal diz que é bom que tá a terra. A gente que a terra tá aqui, a gente vai matar o olho do milho. Tão quente que tá, né? Não vai matar nada. Não tá tão bonito. É... Pronto, aqui não tá tão bonito. Também eu não botei nenhum tipo de adubação, de esterco, nem nada. Tá na força da terra. Aí talvez por isso ele tenha... É... Ficado assim mais fraco, né? Esse daqui também eu não vou botar nada não. Porque ele não tem esterco suficiente. O esterco é mais pra horta. Que a horta necessita mais do esterco, né? Aí a gente deixa pro... O que precisa mais. Olha como tá cinto aí. A poeira chega só. Vou limpar um pouquinho aqui. E quando eu... Não aguentar mais o sol quente, aí eu vou pra casa. De tardezinha. Aí eu venho e termino, que é pouquinho também. A partir das 13h30 já começa a ficar frio, né? A esfriar e aqui venta muito. Aí mesmo o sol quente... É... Dá pra trabalhar porque é bem ventilado. Aí eu vou limpar essa carreira agora. De tarde fica só umas três. Aí rapidinho eu limpo também. É pouquinho, né? É. Já molhei já hoje um pouquinho. Já tá ficando murcho, né? Já tá começando a murchar. Aí eu vou molhar mais porque o fio que entupi lá em cima... Depois eu vou limpar lá pra botar mais esse pouquinho dado daqui a pouco. Aí eu vou limpando aqui, ó. Limpando. Puxando uma terrinha aqui pra chegar no tronco dele. Que essa é a primeira limpa dele. Eu ainda não tinha limpado esse milho. Aí... O milho sempre é bom jogar na terrinha aqui no tronco dele. Pra... Quando sair aqueles esporão que... Que o milho dá. Aí... Pega na terra, né? Deixa a terra de cima sempre mais forte. Aí dá mais uma força pra ele. Onde ela já tá... O bredinho aqui, olha aí. Onde ele pega no tronco. No gotejo. Aí ele sai com força. Pega a umidade, né? Não é? Onde ele pega no meio, ele... Ele se ferra por causa do sol. Mas onde ele pega no meio... Aí o serviço aqui é isso. Mais tarde. Minha irmã vai pra casa agora. Aqui da mãe e o almoço. Mais tarde aí. A gente vem de novo mostrar um pouquinho a vocês. Se não tiver terminado. A gente conclui aqui. A limpeza. Do milho. Pronto, gente. Aqui eu terminei a limpeza do milho. E limpei também esse leirãozinho aqui. Que eu plantei aqui uns caroços de limão. Pra tentar enxertar depois, né? E ano que vem plantar umas mudas de laranja. Só que nasceu muito pouco. Aí eu plantei esses pezinhos de milho. É bem distante um do outro. E vou plantar também umas ramas de batata. Doce. Porque como farrapou muito, eu vou tirar eles depois e vou botar no saco. Pra depois enxertar. E aqui tá a macaxeira, como tá bonita. Também tá recebendo uma vinha. E aqui é o milho. Não tá tão bonito como o milho do plantio do ano passado. Mas tá se saindo ele. Agora tá dando muita lagarta. Muita lagarta mesmo. Tá em todos os pés que tem essa lagarta. E... E aqui tá o plantio mais novo. Tá bem bonito, por sinal. Esse aqui eu acredito que vai dar melhor. Acredito que esse aqui vai dar melhor. Esse plantio mais novo. E aqui, ó. Aqui embaixo. Daqui uns quatro, cinco dias já vou fazer o próximo plantio. Que vai ser... Daqui a... Com quinze dias, né? De diferença. Quinze dias do... Do primeiro. Quinze dias. Depois mais quinze. E aqui mais quinze. Já vai dar um mês e quinze dias. Aí eu vou ter que fazer mais três plantios ali embaixo depois. Aí o que acontece. Eu errei nos planos. Nos cálculos, né? Plantei seis carreiras em cima. Sete embaixo. Aí... Não calculei direito. Aí as mangueiras vai faltar. Pra plantar lá embaixo. Pra completar o ciclo, né? Aí aqui eu vou fazer diferente. Aqui tem um metro. De um... De uma saída pra outra. De uma mangueira pra outra. Aí tá bem pertinho. É igual aquele ali. Aí eu vou furar novamente. Pegar outra mangueira. Eu vou furar. Com dois metros ou três metros. De distância. E em vez de plantar um pé só de milho. Aqui, ó. Em vez de plantar um pé só por gotejo. Eu planto dois. Aqui vai ser dois pés juntos. E dois pés juntos. Aqui é uma distância de 30 centímetros. Aí eu vou fazer isso. Vou botar mais milho na carreira. E vou distanciar as carreiras. Que vai dar no mesmo, né? Dessa forma também eu vou economizar mais fita, né? Que eu tenho poucas. Aí se eu tivesse feito lá em cima assim. Eu teria plantado bastante milho. Porque em vez de um pé, aí é dois pés. E ele só vai aumentar o tamanho do terreno, né? Que vai ficar mais larga as carreiras. Mas rendia bastante. Aí eu vou fazer assim agora. No próximo ano também eu estou pensando em trocar toda essa instalação aqui. E fazer dessa forma. Plantar dois caroços. E com uma carreira de dois metros ou três, né? Três metros. Tá bom. Para ficar bem distante. Para a gente passar e colher o milho. E também vai ficar o milho bem juntinho, né? Com dois caroços em cada cova. Só que a carreira vai ficar bem distante da outra. No meio vai ter um intervalo. Onde vai passar a luz do sol. E vai beneficiar as duas carreiras, né? Aí. Tive essa ideia agora há pouco. Mas já tinha plantado aqui em cima. Aí tem bastante mangueira aqui desperdiçada, né? Eu poderia ter... Essa mangueira aqui dava para fazer dois plantios. E no caso aqui eu vou plantar três carreiras só. Em cima eu plantei seis. O segundo foi sete. Aqui eu vou plantar só três. E vai valer por seis. Porque em vez de ter um caroço só vai ter dois. Aí eu teria dobrado esse plantio aí, ó. Em vez de ter feito um plantio só. Eu teria feito outro. Aí economizava bastante mangueira. Mas é assim. A gente vai errando e vai aprendendo. E vai fazendo a coisa certa depois. E com o tempo a gente vai aprendendo as coisas. Vai melhorando. E é assim mesmo. Pronto, gente. Esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui a limpeza do milho. Um videozinho curto. Mostrando a vocês, ó. Como tá bonito o plantio. Tá... Assim... Tá verdinho, né? Comparado que é um verão... É... Pegado, né? O plantio desse sempre a pessoa vai achar bonito. Mas assim, ele não tá tão verde e escuro. Como o plantio do ano passado. Que deu bem melhor o milho. Mas vamos ver, né? Mas pra frente pode ser que ele dê uma saída melhor. E... Esse de baixo também não vai ser botado esterco. Nem o de cima, nem o de baixo. Que botado esterco. É só na força da terra e água. Terra e água. Aí vamos ver. Se der umas espigas boas. Eu posso vender até uma parte. Pouquinho, né? Mas... A intenção maior é comer. Comer e aproveitar a palha pro bui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Um forte abraço a todos vocês. Um forte abraço a todos vocês.